Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos no ar com o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é esse canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1.400 kHz. Ou você que está conectado através do nosso site, o www.radiorriodejaneiro.am.br. E nós estamos aqui porque hoje nós faremos um programa diferente. É a nossa vontade que você, ouvinte, tenha uma experiência com a Rádio Rio de Janeiro. E como é ter uma experiência com a Rádio Rio de Janeiro? É você ouvir dos nossos programadores espíritas, o que eles têm no coração. O que eles colocam para fora, embasados na doutrina espírita. Você passará agora a ouvir pessoas que marcam, que marcaram e que marcam história dentro desta emissora, dentro desta rádio. Pessoas que colocaram tudo de suas vidas para que essa rádio seguisse em frente. Para que essa rádio chegasse até hoje, seus 47 anos de existência. Então, prestem muita atenção. Depois que o programa terminar, ele vai ficar no Facebook. E você pode compartilhar para que outras pessoas tenham a experiência com a Rádio Rio de Janeiro. E essa experiência só pode ser de um jeito. Ouvindo quem fez história e quem continua fazendo. Porque você vai observar que cada comentário que você vai ouvir agora é para um mundo melhor, uma sociedade íntegra e mais feliz. E tudo isso embasado na nossa querida doutrina espírita. Então, vocês preparem-se, por favor. Porque a Rádio Rio de Janeiro vai oferecer, neste momento, com a ajuda do meu querido Fabrício, que ajudou a preparar esse material, tenham todos uma experiência com a Rádio Rio de Janeiro. Uma experiência com a Rádio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Senhor, aí está diante de mim, no seu alvorecer, mais um dia em minha vida. Abençoa meus passos neste dia. Abençoa os passos de meus entes familiares. Dá-me a coragem necessária para resistir às tentações do mal que neste dia poderão surgir à minha frente. do meu lar, Senhor. Que eu seja a paz do teu Evangelho a acalentar corações e a esperança de um Saulo de Tarso a conduzir almas ao teu amor. Que na qualidade de filho não me esqueça de que devo a meus pais o respeito e o carinho de quem um dia há de esperar de seus filhos o mesmo respeito e o mesmo carinho. Que na qualidade de pai jamais venham meus filhos a se envergonharem de mim pelos maus exemplos. sobretudo pela prática do jogo pelo vício do álcool e outros vícios. Que diante dos circunstantes sejam quem sejam o meu vizinho o meu companheiro de condução aquele que cruza o meu caminho que seja eu sempre quem se desculpe trazendo nas palavras o tom de legítima e sincera fraternidade. Que eu saiba respeitar as leis aos meus superiores abençoa meus passos neste dia abençoa os passos dos meus entes familiares abençoa minha pátria abençoa toda a humanidade que assim seja Boa noite ouvintes do programa Meditação e Evocação da Ave Maria Porque vós, irmãos fostes chamados à liberdade mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne antes pelo amor serviu-vos uns aos outros Palavra do Evangelho Paulo 1º Epístola Aos Gálatas 513 Em www.radiorriodejaneiro.am.br O que podemos fazer para a prevenção do suicídio? Não se esqueçam que nós estamos no setembro amarelo diversos edifícios públicos monumentos, etc serão iluminados assim como o Cristo Redentor, etc da cor amarela exatamente o mês de setembro é o dia que também nós comemoramos o dia mundial da prevenção do suicídio dia 10 de setembro é mundial essa cor indica que é exatamente o trabalho em favor da prevenção do suicídio A doutrina espírita já nos dá imensos recursos para nós evitarmos o suicídio do nosso ponto de vista pessoal e para ajudarmos os nossos companheiros as áreas psi as pesquisas todas também nos auxiliam muito no trato da questão do ponto de vista da análise da sua causalidade com estratégias com outras possibilidades que a terapia propicia há uma questão que raramente é lembrada e que faz todo sentido não só nós dizermos assim do ponto de vista geral geral ah eu respeito a vida as pessoas não respeitam a vida sim é verdade mas muitas pessoas muitas crianças são criadas com exemplos de desrespeito a vida não só com relação aos animais que muitas vezes estão na casa e os familiares os adultos em torno geralmente não respeitam aquele ser como um ser de vida como também os próprios tem comportamentos que são contrários à preservação da vida especificamente no caso de prevenir doenças mas também a postura diante de casos em que há assassinatos e lamentavelmente as nossas notícias estão sempre povoadas desses casos lamentáveis mas no seio da família ninguém expressa uma postura de lamentar que uma vida tenha sido perdida e que 90% dos casos de suicídio são preveníveis nós realmente precisamos nos dedicar à prevenção desse ato contra a lei divina nesse equívoco das pessoas de considerarem que a morte seja o fim de tudo na verdade não é porque nós espíritas sabemos que a vida continua após a morte porque todos somos espíritos imortais e que esquecimento das dores das aflições dos problemas enfim só acontecem quando nós reencarnamos quando temos o chamado esquecimento do passado mas quando desencarnamos a nossa consciência está muito mais aberta então nós vamos levar para o plano espiritual as mesmas dificuldades os mesmos problemas as mesmas aflições só que agora potencializadas por esse ato contra a vida o que passa por dentro do candidato ao suicídio verdade o que que em que pensa ele nos momentos na premeditação o que o leva a tomar essa decisão será um desgosto familiar uma decepção em relação às suas atividades profissionais será uma desilusão amorosa coisas desse tipo né ou a vergonha de um ato mal praticado porque isso no oriente se usa usava muito não sei se até hoje né até hoje até hoje o Araquiri se sente tão envergonhado diante de um de um ato mal praticado que prefere não passar pelo vexame pela vergonha de encarar os seus amigos e a população de maneira geral então busca refúgio na morte entretanto todos esses incentivos à prática desse ato esbarram numa 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 premissa falsa de que tudo se acaba com a morte porque quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a maneira eficiente para que a gente evolua eles respondem o que conhece de aqui mesmo e nós precisamos nos conhecer e a maneira mais rápida e eficiente para nos conhecermos é ficarmos atentos sobre o que que nós pensamos quais são os locais que nos dão prazer de ir quais são as ocupações que geram prazer em nós é interessante que essa aparente estabilidade se não for bem aproveitada ela leva a depressão a perda do sentido da vida não é porque tem que haver um movimento para melhor isso então muitas vezes essa mexida que a vida dá é para mostrar que a gente está de uma forma muito desatenta muito distraída sabe quando você vai atravessar a rua distraído e o carro dá uma buzinada que você se assusta dá até taquicardia então quando nós estamos distraídos da nossa vida a vida dá uma buzinada e às vezes a buzinada é tirando algo de nós então é trazendo uma certa doença pra gente e que muitas vezes essas buzinadas da vida não estavam no nosso planejamento reencarnatório participe conosco 3386-1400 984-86-7633 pelo facebook e pelo site da rádio rio de janeiro compartilhe convide chame pessoas a participar conosco para divulgarmos mais os ensinamentos do cristo e vamos começar então a conversar com os nossos ouvintes da semana passada que não conseguimos tempo para responder a todos é o caso da dalva lá de itaipu niterói ela pergunta de joma se é possível que uma pessoa estando na sua cama sinta que um espírito sente sente do verbo sentar do outro lado se ela está deitada e sente um espírito sentando na cama é possível isso? pergunta a dalva é perfeitamente possível basta que ela seja uma médium vidente e possa ver esse espírito mesmo que não o veja completamente materializado mas ou então sentir a presença dele que muitas vezes não vemos espírito mas sentimos eu por exemplo não sou médium eu nunca vi espírito mas eu sinto as vezes a presença lá na minha cama lá da minha cama junto comigo quando eu estou fazendo oração ou durante o meu sono eu sinto a presença de espírito então é normal então essa convivência dos desencarnados dos chamados mortos é comum isso é diuturno isso diuturnamente estamos convivendo o Paulo fala isso em suas cartas estamos rodeados de centenas e centenas de testemunhas o programa Analisando os Fatos ele sempre procura trazer os temas da atualidade o que está sendo publicado na mídia para o tema ser analisado à luz da doutrina espírita e a gente pegou uma matéria do portal G1 da coluna Bem-estar a matéria é a seguinte o distúrbio que leva uma mulher a conviver com cinco vozes em sua cabeça vamos ler isso aqui estima-se que dois por cento da população tem a capacidade de ouvir vozes regularmente assim como Raquel que convive há anos com cinco personagens em sua cabeça você imagina eu não dou conta nem da minha cabeça se tivesse mais cinco falando aqui aí que eu ia ficar mais doido ainda a Raquel ela convive com mais de cinco vozes que comentam a sua vida diariamente elas tem nomes personalidades e idades claramente diferenciadas fazendo com que a britânica consiga distinguir perfeitamente qual é qual até mesmo pela forma de falar hoje hoje aqui programa debate na rio com o tema a eficácia da prece no dia de 6 de março é comemorado o dia mundial da oração e a rádio rio de janeiro então traz esse tema aqui para o nosso debate você tem certeza no poder da oração então hoje nós vamos debater esse tema amigo ouvinte para nossa inspiração para ajudar aqui no nosso debate de hoje nós trouxemos o capítulo 27 em um evangelho segundo o espiritismo pedi e obtereis o item 5 eficácia da prece diz Kardec para nós no item 5 seja o que for que pensais na prece crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes Marcos capítulo 11 versículo 24 nós estamos juntos mais uma vez com o programa falando de espiritismo que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da fraternidade bem este programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas aqueles que estão presos impedidos sem liberdade impedidos de chegarem às casas espíritas aqueles que estão presos aos seus leitos ou ainda nos hospitais e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova a da privação da visão então a Rádio Rio de Janeiro tem por objetivo atender a todos indistintamente alô amigo o movimento espírita em foco está no ar e no ar hoje nós vamos ter uma novidade para contar para vocês uma novidade que vocês podem conferir no nosso site no nosso facebook uma novidade que é para crianças para jovens para adultos algo bem interessante talvez seja o começo de algo novo que vem por aí em matéria de comunicação espírita em matéria de atividades a serem desenvolvidas dentro das instituições mas antes de nós contarmos para vocês essa novidade não é bem uma novidade porque nós já falamos um pouquinho antes aqui sobre esse assunto o que vai acontecer hoje é que nós vamos falar com quem está criando esta novidade daqui a pouquinho numa entrevista pelo telefone mas antes nós estamos aqui dando o nosso boa tarde a você com a nossa queridíssima Célia Godoy que vai ler um trechinho de uma das páginas de um dos livros de Gerson Simões Monteiro o livro é Regressou Numa Esteira de Luz e aliás esse livro é o prêmio da tarde de hoje para quem conversar conosco para quem se comunicar conosco pelo telefone o nosso objetivo é levar esclarecimento é levar conforto espiritual que nós chamamos consolar as pessoas que estão aflitas tantas campanhas que a gente tem feito aqui de valorização da vida e levar esperança no momento desse em que tantas dificuldades têm surgido nós temos aqui o cuidado de só veicular notícia boa de veicular as atitudes de modelo para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor agora por lei nós somos obrigados a trazer noticiário programas educacionais que a gente não tem como fugir também então alguns companheiros mandaram e-mails por que que vocês botam jornal bota só programa espírita eu até gostaria mas a lei não nos permite nós temos que cumprir a lei clube da fraternidade apresentação cristiano moreira participaram participaram deste momento de experiência com a rádio rádio rio de janeiro geraldo de aquino nádia do couto vale marcos de mario dirceu machado berenice lima deusa nagueira valdenir cruz djalma santos eduardo araújo andré monteiro marta batista cláudia dutra e por último nosso presidente roberto do nascimento vitorino vocês observaram que todos dão uma informação relevante para todos nós e muito importante utilizam-se da doutrina espírita para isso eu tenho aqui a meu lado um visitante do clube da fraternidade na verdade um ouvinte da rádio desde a época de geraldo de aquino que é o murilo cabral de brito que mora em senador camará e murilo eu queria te fazer uma pergunta qual a importância da rádio rio de janeiro para você boa tarde a todos os ouvintes da rádio de janeiro que a paz de deus esteja no coração de todos a importância da rádio rio de janeiro é imensa para mim principalmente quando eu estou a noite que eu perco o sono eu pego aquelas reprises e fico escutando até que o sono vem eu me apazigo escutando a programação da rádio rio de janeiro é muito importante não só para mim e eu fico pensando nas pessoas internadas nos hospitais nas pessoas nos abrigos nos orfanatos nos abrigos de velhos nos presídios aonde a rádio de janeiro chega ela é muito importante não só para mim mas para toda a comunidade principalmente a comunidade espírita muito obrigado isso é fazer o que Jesus pediu e de pregar no telhado das casas nós pregamos sim a doutrina espírita o cristianismo rede vivo pelo telhado das casas e eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui pelo facebook a santa cabral andréia veiga o rui gomes a michele aparecida o meu querido amigo moisés a deise a vânia barbosa a santa arantes munhoz lembrando aqui do nosso querido gerson monteiro a eliane machado a sara arantes a vânia de novo a neide guimarães a rosa galvão golveia desculpa rose golveia a sara arantes o rodrigo nascimento vilma santos sirlei santos vanda silva esperança maia marcia simas lenice vieira érica lima marcia albuquerque francisco não dá pra ler todos os comentários que vocês fazem mas nós tivemos esse propósito hoje de oferecer a vocês uma experiência com a rádio rio de janeiro foi o que o murilo disse aqui a rádio é importante para todos nós e eu esqueci de colocar o nosso querido jonas guimarães de brito também participou dessa dessa pequena montagem logo após o geral de aquino com a meditação e evocação do ave maria esse domingo esse domingo agora é o almoço lá na ação cristã vicente morete que o murilo sempre participou também e eu convoco a todos vocês que puderem estar em bangu no próximo domingo para o almoço a ação cristã vicente morete é o exercício do amor em movimento rua maravilha 308 bangu não podia ser um outro nome o nome da rua rua maravilha porque abriga uma instituição que todos nós precisamos ajudar o programa chegou ao final e eu agradeço de coração a todos vocês para vocês compartilharem comentarem e eu vou responder um por um um grande abraço a rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da rádio Rio de Janeiro este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte